Abertura Paulo Vieira, atleta e capitão da Associação Académica de Espinho que teve um primeiro dia alucinante de fase final empata o primeiro jogo com o Viso e no segundo jogo ganha 9-8 a Carris nos últimos 2-3 segundos marca o golo da vitória foi a experiência que vos valeu? Sim, de facto há alguma experiência nos jogadores o primeiro jogo a gente veio para o jogo com o Viso para ganhar que a vitória já nos dava o apuramento mas pronto, com cautelas não conseguimos, empatámos o jogo não estava nada perdido somos uma equipa experiente viemos para o segundo jogo também sabíamos o empate que nos servia até acho que talvez a derrota por um golo para nos apurar mas mantemos tempo a calma tivemos a perder, o jogo foi equilibrado sabíamos que eles eram uma equipa muito jovem têm jogadores de valor têm dois ou três jogadores de muito valor mesmo nós já não temos muitas pernas como alguns anos atrás mas temos alguma experiência e valeu-nos isso talvez foi um bocado de experiência de calma durante o jogo nesta parte final e mesmo no determinado jogo conseguimos a vitória e para amanhã para as meias finais com o Futebol Benfica como é que vai ser? Bem, para amanhã para as meias finais o Futebol Benfica é uma equipa muito aguerrida temos boas expectativas nós entrámos para ganhar todos os jogos independentemente do adversário entrámos para ganhar todos os jogos o Futebol Benfica é uma equipa muito aguerrida joga muito com o stick no chão por isso é que temos muitas dificuldades a jogar com eles mas as expectativas são boas temos do nosso lado também alguma experiência vamos ter também algum cansaço ou um fator contra mas vamos encarar o jogo para ganhar todos os jogos estão para ganhar e esse é mais um para ganhar